E aí, molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui. Esse mais um jogo 0800, aqueles que eu sempre posto aqui no canal. Esse tá disponível na Steam, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. O nome desse jogo é Nox, capítulo 1. E nele a gente vai controlar a Gabi, né, que é um menino barra menina, né, tem 11 anos. E ele tem, na verdade, temores noturnos, né, paralisia do sono. E ele tá tentando resolver alguns problemas, né, próprios problemas, alguns traumas dele mesmo, dele barra dela, mesmo. Tá ligado? E vamos lá. Sem mais delongas, deixa o seu like ou o seu dislike aí. Vamos começar a sonhar aqui. A galera gosta bastante de você aí. The Bua Studio. Estúdio Bua, responsável por esse joguinho. Beleza, a gente tá no controle, tranquilo. A gente tem um boneco aqui, a gente tem um armário. Ó, quando eu chego perto o bagulho ilumina bem. Tem um bagulho aqui pra gente pegar. Caros Pais, sou o Sr. Perdi, o professor de arte da Gabi, do Gabi, né. Estou escrevendo para convidar vocês pra exibição que queremos com os trabalhos dos estudantes. Vai ser na sexta, cinco. Gabi é um dos melhores alunos. Tem um grande futuro como artista. Espero que você não perca. Ele com certeza gostaria bastante de vocês, de ter vocês lá, presentes. Né, ok. Tranquilo. Então, tem um bagulhete aqui. É, pai, pai, mamãe, tranquilinho. Atum, sozinho. Meio difícil, considerando que não tem mais... Uou. Não tem mais quarto. Ok, nice. Ok, fiquei... Fiquei meio perdido aqui agora, mano. Então é adotado, é isso? Oi. Você está sozinho? Aparentemente, sim. Opa, caiu aqui. É um desenho. Gabi com os pais. E uma casa, né, quebrada, né. Hum, entendi. Entendi, beleza. Pra cá, de repente? Não, aqui a gente está tirando uma parede. Não parece, a gente daria de cara... Mas dá. Tá, tranquilo. Aqui a gente já não dá de cara na parede. Nice. Caiu umas caixas aqui. Liberou um caminho pra gente. Agora a gente... Ah, agora a gente está de volta naquele corredor do quarto. Entendi. A gente fez isso pra dar a volta. Entendi, beleza. A gente está de volta no nosso quarto, então. Ah, ok. A gente tem que pegar aqui. Shift pra usar o papel, o desenho, no caso a foto. E a gente tem que ajustar aqui pra... Ah! A gente vai mudando a realidade, por assim dizer. Você nunca o vai perder. Ele quem, mano? Ele quem? Essa é a pergunta. A gente está na escola aqui. Oi. Você está sozinho. Eu acho que vocês estão fazendo de tudo pra eu entender que eu não estou sozinho, né? Porque tem um desenho ali que mostra claramente a gente... Tem alguém perseguindo a gente ou algo do gênero. O garoto da caixa é meu amigo. Tentando me pegar... Ah, ok. Parece que os bagulhos não estão tão bons assim. Imagina que esse aqui embaixo seja eu, né? Seja o nosso personagem. E tem alguma criatura aqui atrás dele. Ah, ok. Mais um desenho. É melhor você escapar. Por aqui mesmo? Eu não sei por que, mas eu sinto que não é. Nesse ponto aqui, tá ligado? Eu sinto que é aqui. Mas é o aqui e lá de baixo, tá ligado? Não é o aqui e aqui. Deu pra entender ou não? É esse outro aqui, ó. Eu chutaria, né? Eu não sei se tem alguma diferença, não. Se a gente só está dando a volta pro mesmo lugar. Ah, tá, calma. Não, volta um pouquinho mais. Mais um pouquinho pra perto, de repente. Não, pra longe. Tem que ser pra longe. Calma aí. Isso. Foi meio que no chute. Né? Eu meio que nem estava no ponto certo, mas foi. Então tá bom. Não vou reclamar não, molecadinho. Ok. Ah, tem um... O banco estava andando sozinho? Ok. A gente tem que seguir esses avinhos de papel, aparentemente. Tem vários desenhos aqui, ó. Aonde estou indo? Tem aquele desenho daquele robozinho que ele tinha. Portas. Me segue em todos os locais. O que te segue em todos os locais? Se eu soubesse quem é ele, que vocês estão falando aí, tem um desenho aqui, ó. Tem que ajustar esse desenho também? Aparentemente tem. Tá. Então modificou ali. Beleza. Agora a gente volta pra cá. Calma aí. Ah, tá. Muita calma. Vamos encontrar aqui o ponto. Imagina que seja por aqui, não? Calma. Eu sinto que eu estou meio preso aqui. Aqui. Pronto. Foi. Eu estava preso ali naquelas caixas. Ele não estava conseguindo usar o bagulho. Você já estava aqui antes? Eu não lembro de você estar aqui antes, mas tudo bem. Será que é o robozinho que segue você em todos os lugares? Ah, tá. Beleza. Tá. Com o robozinho. Então o robozinho é o único amigo, por assim dizer. Opa. Ok. Você é um perdedor. Já tem umas máscaras aqui. Ah, ok. A gente não tinha muito apoio dos pais, não, né? Imaginei que fosse me pegar, mas aparentemente não. Era só pra passar aqui mesmo. Não tinha nenhum problema. Muitos olhos, como se alguém estivesse observando ele o tempo todo. Tá. Calma aí. Beleza. Consegui colocar aqui. Ah, não. Por instante eu achei que não dava pra passar aqui, mas... Agora deu pra ver que dá pra passar aqui. Ali, olha onde eu passei. Eu subi ali. Dei a volta aqui. E de lá eu saí. Nossa, velho. Já me perdi aqui, mas tudo bem. Tá, agora eu saí na parede, né? Seus desenhos estão tomando um rumo meio... Meio dark aqui, tá ligado? Meio sinistrão. Ah, era pra abrir o bagulho aqui, velho. Confesso que eu não tinha me ligado nisso, não. Ciência e artes. Ah, são provas, né? Tá tirando F em todas as provas. Fim do recesso. Tá, arte, né? Falaram que ele era um bom estudante de artes, né? Ok. Ninguém liga pra você. Caminho errado. Caminho errado. Tinha um... Tinha um mano ali, velho. Não era esse corredor que eu tava, mas... Ok, mano. Esse bagulho tá tomando um rumo meio diferente aqui, mas tudo bem. Vambora, vamos seguir aqui. Opa. O que que tá rolando aqui, velho? Ok. Tá, a gente tem um caminho pra cá e a gente tem setas pra baixo. Eu vou seguir as setas. Apesar de que o monstrinho veio pra cá, né? Ué. Eu vim pro mesmo lugar? Calma. Eu desci pra cá. Aqui o bicho veio de lá e veio pra cá. Não, é o mesmo... É o mesmo lugar, sim. Tá, então vamos seguir aqui. Robôzinho de novo aqui. Corra. Esse jogo não tem um botão de corra. Esse jogo não tem exatamente um botão de corra. O que que vai me pegar, velho? Sala de artes. Ok. Opa. Opa. Tente seguir ele. Ok. Ah, beleza. Vamos seguir ele. Não sei exatamente pra onde ele tá levando a gente, não, mas... Ok. Meio... Bizarro. Meio viajante o bagulho aqui, tá ligado? Ah. Ué. Ah, ok, né? Ah, tá. É o seu pai que meteu o pé? Mr. Fred e Gabi. Ah, não. Esse aqui é o... É o professor, tô ligado. Siga ele. Ele vai te espiar. Ele vai sempre perder o caminho. Ah, hum... Tá, então esse bicho é tipo... É o medo dela de ser abandonado? Alguma coisa do gênero, é isso? Ah... Tem uma bugada louca aí, irmãozinho. Mas eu... Eu preciso que você abra isso aqui, velho. Porque só... Nossa, você bugou... O que que é isso, velho? Você bugou loucamente ali. Atravessou o chão escarando, velho. Não sei se você entra ali. Isso, nice. Valeu, obrigadão. Pra gente, eu não posso ficar muito perto. Tá. Tem um banco pra lá. Um monte de mão. Ok. Muita calma nessa hora. Oi. Quase que eu fiquei preso na gaveta ali, velho. Na gaveta, ó. Na cadeira. Ok. E aonde... Você foi pra... Da onde tá vindo essa luz aqui nessa parede? Não tá fazendo nenhum sentido, tá ligado? Simplesmente tem uma luz do nada na parede. Mas entendi. Vem aqui. Você está quase lá. Vai pra sala de artes. Vem pra sala de artes. Tá. Eu peguei um caderno de desenho. E peguei um outro desenho aqui. Ah, eu não sei onde é isso, mano. Tá. Vambora. 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 Ok. Mais um desenho aqui. Você sabe que você pode encontrar ele aqui e não vai lá. Onde está você? Quem que eu estou procurando exatamente? Eu estou tentando entender, mano. Quem exatamente eu estou tentando encontrar? Mais um desenho aqui. Caiu um bagulho aqui. Caiu um livro aqui, né? Tá. Calma aí. Tá. Botão esquerdo do mouse. Muda as páginas pra esquerda. Botão direito. Muda as páginas pra direita. Beleza. Ah. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de desenho. Eu tenho isso aqui que eu não faço a menor ideia do que a gente seja. E tem uma porta com uma carteira, né? Uma mochila pendurada e um... Tem um treco amarelo aqui em cima. Ah. O treco amarelo é esse aqui. Tá. Ah. Não. Beleza. Então é nesse ponto aqui. Calma. Aqui. Beleza. Acho que foi. Foi. Tranquilo. Tem mais nada pra cá. Ah. Ah. Tem um caminho aqui, não. Tranquilo. Ele não vai agir diferente apenas porque ele enfrenta suas emoções. Ele ainda vai olhar para outro caminho. Hum. Tá. Beleza. Shift espaço pra usar o dummy. Ah. Entendi. Coloque você mesmo aqui. Ok. Ele vai vindo aqui. Ele vai dar a volta. Ele vai sair aqui, não vai? Coloque o dummy aqui. Ah. Coloque o dummy. Ah. Entendi. Era pra, tipo, eu estar aqui. Ah. Entendi. Não. Beleza. Tranquilo. Coloque você mesmo aqui e coloque o dummy aqui. Entendi. Você é o que vai se culpar. Eu já ia perguntar pra onde era pra eu ir. Esse caminho. Acho que não, hein? Tem certeza? Você está perdida? Eu acho que eu estou perdido, irmãozinho. Eu lembro disso. Talvez esse seja o caminho. Corra. Não dá pra correr, mano. Nesse jogo não tem corra. Tem um desenho de uma mesa de jantar. Tá. Tranquilo. Vamos deixar no dummy aqui. Opa. Você tem certeza? Não. Não tem certeza, não. Ainda não acabou. Ok. Hum. Pra cá? Esquerda. Tem uma saída. Esse aqui é um caminho novo. Opa. Ok. Ele veio pra cá. Eu acho que você está perdido. Eu também acho que estou perdido, mano. Tá. Tem um caminho ali, ó. Tá vendo? Ó. Ele abriu ali. Tá. Eu tenho que forçar ele a ir pra lá. Beleza. Ah. O que? O que? Ah. Ok. Ok. Se funcionar igual da última vez, eu tenho que forçar ele a voltar. Isso. Ele vai dar de cara com o boneco. Do boneco ele vai voltar pra cá. Entra pra lá. Talvez eu precise desse boneco aqui, ó. Tá. Vamos esperar ele ir pra lá, então. Deixa esse boneco aqui. Preciso que você vire aí. Vire aí. Isso. Beleza. Eu vou atrás de você. Você deu de cara com o boneco. Isso, mano, Brownie. Nice. Ok. Você foi pra onde? Espera aí. Não. Não é aqui. Eu ia chutar que era aqui, mas aparentemente não é, não. Pediu de transferência, assim. Negocinho legal, blá, blá, blá. Porque tava meio borrado, eu não tava conseguindo ler. Esse acordo legal, de acordo com a lei tal, 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 tal. Do Código Educacional. MC, Escola dos Pesadelos. Que o professor Mr. Ferdi. Aprova transferência de seus serviços para o centro educacional. Outra escola qualquer. Ah, entendi. Então ele mudou de escola. Ok, não tem saída? Não, acho que eu não vou conseguir sair daqui, não. Ah, a porta abriu. Agora que eu vi que a porta tava abrindo. Agora que eu vi que a porta tava abrindo, molecada. Ah, tem um bonequinho vindo ali, ó. Vai rolar um jumpscare, né? Vai rolar um jumpscare, já tô esperando ali. A porta abriu e o boneco vai pular na gente. Não chegou a ser um jumpscare porque, né, não teve um barulho pra acompanhar, né? Meio que fora também tava muito na cara que isso ia acontecer. Vamos ser sinceros, tava brutalmente na cara que isso ia acontecer. Ok, voltamos pro quarto. A porta tá trancada aqui. Esse notebook pertence a Gab. Um dia triste. Sala de arte, é, aula de arte, né, do Sr. Ferdi. O Sr. Ferdi é o melhor professor. Estou me mudando. Não me abandone, Sr. Ferdi. Não me abandone, papai. Todo mundo me abandona. É, mano, Brownie. Complicado, né? Agora você é minha. Ou meu, no caso. Siga ele. Entende, é, tá passando por uns bagulhos meio, meio barra pesada, né, mano? O que mais eu tenho que mexer aqui? Pressione F. Ah, agora a gente tava acordado. Entendi. Naquele momento ali a gente tava acordado, realmente. Tá, entendi. Agora a gente vai voltar pra dormir. E aí a gente tá aqui, novamente, tá? O que tem de bom pra cá? Nada, a gente só dá a volta mesmo, tá? Um pouquinho mais pra trás, de repente. Não, a luz tem que tá mais pra cá, ó. Aqui, ó. Um pouquinho mais pra trás. Beleza. Com isso a gente abre a porta aqui. Dá pra subir mais? Não, não dá pra subir mais. Tá. O que tem de bom aqui? Bem-vindo ao quarto do Gabi. Ah, a gente tá de volta aqui. Ok, dos dois lados. Tá, beleza. Pra cá. E a gente vira pra cá. Aí a gente liberou mais um caminho, mas pra cá, né? Não, acho... Não, acho... É isso aqui mesmo. Nossa, eu tô completamente per... Eu tô bruto... Calma, eu tô tentando me achar aqui. Ah, tá. Beleza, consegui chegar até aqui. Ah, ele não está aqui, mas eu estou... Tudo culpa sua. Ela odeia você. Aparentemente, a mãe não gosta muito dela, né? Ah, tá. Beleza, deixa eu ser agora onde eu tô indo. Tá. Não, mas... A gente dá um jeitinho, irmãozinho. Só a mão aqui. Acho que tem que ser um pouquinho mais de longe, de repente. Mas daqui... Calma. Volta pra cá. E vem pra cá. Isso. Nossa, eu tô brutalmente perdido aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver. Agora foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Ah, olha pra mim, não olha pra mim. Mantenha seus olhos em mim. Ah, ok. Ou. Ah, ok. Eu não sei se eu gostei disso, mano. Eu não sei se eu gostei disso. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Por que que você tá... Por que que você tá... Eu não... Calma, eu não tô entendendo agora. Calma. Calma. Eu realmente não tô entendendo. Eu tô meio perdido. Calma. Eu realmente não tô conseguindo me achar. Ah, o que que tá acontecendo aqui, mano? Cara, eu tô brutalmente bugado. Eu não faço a menor ideia de onde eu tenho que ir. Tá, você tá aí por enquanto. Calma. Pra cá, de repente. Cadê o boneco? Hum, tá. Pra cá. Não. Fica aí. Fica aí onde você tá. Beleza. Ah, velho. Por que que tem que ter um manequim de se mexer quando a gente não tá olhando, mano? Sempre isso, velho. Eu odeio isso, mano. Ok. Dessa vez você não tá aqui, aparentemente. Culpa sua. Terapia de casal. Tá. Uou. Ok. Isso foi nice. Foi nice. Eu odeio manequim, mas... Isso foi nice. Pra cima ou pra baixo? Aparentemente não é pra cá. Tá, eu consegui. Oi, 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 oi. Muita calma nessa hora. Opa, opa. Calma lá, calma lá. Tá. Eu não sei onde é isso. A gente vai descobrir em breve. Não, na verdade eu acho que sei. É, eu chutei, na verdade. Eu falei. Eu ia falar. Eu não sei onde é isso, mas... Olhe pra mim. Ok. Caminho errado. Onde tá esse mano, velho? Ah, você tá de volta. Acho que eu vim pro lado errado, mano. Isso, vira pra cá. Ah, droga. Não, mano. Eu preciso que você... Não. Ok. O que é isso aqui? Ok. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Cadê você? Isso. Homem, irmãozinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Bora, irmãozinho. Agiliza, agiliza. Acelera, acelera. Isso, vira pra lá. Vambora, eu vou contigo, eu vou contigo. Vambora. Não posso ficar muito próximo. Eu tenho que lembrar disso. Nada aconteceu. Pra cá não dá pra gente passar. As portas fecham? Ok. Então eu acho que todas essas portas fecham. Ah, tá. Chegou, né? Chorando. Ok. O damizinho tá aqui andando. Cadê o damizinho? Ah, tá ali andando. Parou numa outra porta. A gente abriu o caminho. Você tá chegando lá. Tá, você tá parado em frente ao espelho. Onde tem o espelho aqui? Fica parado aí. Ah, já abriu o caminho aqui. Eu fiquei parado ali. Não sabia se era pro damiz continuar andando. Que susto, velho. Esse aí eu não tava esperando não. Sendo bem sincero. Esse aí eu confi... Eu achei que já tinha acabado. Eu achei que não tinha mais nada pra acontecer. Por um instante eu achei que ela ia virar e o boneco ia estar atrás dela. Beleza. Ah, vamos lá. Por um instante eu achei que quando ela saísse dali ela ia ter dado de cara com o boneco. Você tá falando do pai dela ou você tá falando do professor? Deixa eu ver o que tem pra cá. Estúpido. Hum, nada. Pra cá não tem nada, aparentemente. Vamos ver aqui. Calma aí. Volta pra cá. Pra cá tem uma janela. Ah, tem um bagulho aqui. Pera aí. Tá, vamos lá. Ah, uma mesa. Tem uns bagulhete, tá. Eu acho que é aqui, não é? Foi. Beleza. Aí eu tenho que liberar isso daqui. Como é que eu chego lá? Calma, calma. Eu acho que é por aqui. Posso estar errado, mas eu acho que é por aqui. Ah, beleza. Aqui, ó. Ah, já mudou aqui. Agora virou uma árvore, velho. Substituir o desenho do pai dela só da mãe dela, é isso? Tá. Eu tenho que... Qualquer porta dessa sérvia é uma específica. Não, eu acho que aqui tem ela, não? Tem alguma que tenha ela? Aqui, ó. Esse aqui, eu acho que é essa aqui. Mas eu acho que tem que ser antes de mudar pra... Tá. Quando a gente chega perto, você vê que muda, tá ligado? Eu acho que tem que ser antes de mudar. Muita calma nessa hora. Aqui, ó. A gente tem que meio que ficar indo e vindo até fazer o mesmo desenho, tá ligado? A gente tem que ficar subindo e descendo até ela fazer o mesmo desenho. Tá. Da última vez não deu muito bom isso. Eu espero que não dê ruim dessa vez. Tá. Dessa vez nenhum boneco pulou na gente. Mara que aquele boneco já tenha visto o término das suas aparições. Porque ele é muito chatinho, velho. Eu não gosto de nenhum manequim que siga a gente. Ok. Beleza. Cara, eu odeio manequim em jogo, velho. Odeio manequim em jogo de terror, mano. E agora tem um labirinto pra ficar melhor ainda. Me desculpe, filho. Estou indo embora. Não peço que você entenda, mas espero que no futuro você consiga... Não quero que você entenda... Não espero que você entenda agora, mas espero que no futuro você consiga entender. Ah, outro daqueles joguinhos. Tá, beleza. Aqui você ficou preso. Aqui você tá preso de novo. Aqui agora liberou pra você. Onde você foi parar, irmãozinho? Ah, tá. Você veio pra cá. Aqui, beleza. Liberou pra você. Cadê você, mano? Ah, tá ali. Beleza. Isso quer dizer que eu... Ah, consigo apertar isso aqui agora. Tá, então era só pra isso mesmo? Nossa, achei que fosse acontecer mais alguma coisa aqui. Ah, ali é o espelho. Eu já ia falar, que bagulho é esse no meio do caminho? Ah, não. É o espelho. É o espelho. Tá tranquilo. Ah, ok. Ah, ok. Entendi, os pais se separaram e ela ficou vazia, né? Ele, no caso. Ele e ela. Ficou, se sentiu vazio, se sentiu abandonado. Nox. Hum, ok. É um jogo interessante. É meio bugado. Meio, pra não dizer, muito bugado. Mas interessante. Né? Gostei da temática do jogo. Gostei da ambientação do jogo. Né? Tem um manequim ali perseguindo a gente. Que é algo que eu não suporto em jogo de terror, mas... Que foi bem feito. Foi bem feitinho. As sessões onde ele aparece. Dá uma sensação aí de você tá... Tá com o tempo contado. E realmente você tá com o tempo contado em muitas dessas partes. Mas, assim, é um jogo bem interessante. Deixa ali... Vai contando a história aos pouquinhos. Explicando que os pais se separaram. E ela acabou... E ele acabou se sentindo muito sozinho. Acabou se sentindo abandonado. Aí conseguiu encontrar alguma figura no professor de arte. E também acabou sendo transferido de escola. E isso acabou se sentindo abandonado novamente. Né? A mãe aparentemente culpava ele por tudo que aconteceu ali. É um jogo interessante. É um jogo interessante. Com certeza seria legal se ele recebesse uma refinadazinha assim. Porque nesse momento ele é meio bugadão. Vocês viram que ele bugou algumas vezes ali. Mas, no geral, um jogo interessante. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não curtiu, deixa o seu dislike. Os comentários também vão trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou. O que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que fala por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!